Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje o sol está bem aberto, meus amores, deu uma chuvinha, né, de manhãzinha a hora de manhã, mas foi fininha, não foi nada grossa demais, né meninas, porque tem chovido bastante por aqui. E aí na cidade de vocês, meus amores, tem chovido muito? Coloca aí meninas no comentário de onde vocês estão falando, se vocês quiserem que eu coloque beijo, né. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meninas, convido você vir aqui a se inscrever, deixar o seu gostei aí no começo do vídeo, né, para o YouTube entender se vocês estão gostando dos meus vídeos, meus amores. Comenta, compartilha aí bastante e eu vou começar o vídeo aqui, meninas, mostrando algumas plantinhas para vocês, tá, meus amores? Vem aí fazer parte da minha família, casinha da Cláudia. Vamos lá, meus amores, para o vídeo de hoje. Meninas, eu vou começar o meu vídeo aqui, né, por essas plantinhas aqui da frente, ó. Eu nunca mostro para vocês muito, né, meninas? Aqui tinha uma lagarta bem grandona, meninas, estava comendo todas as folhas. Me fala aí, meninas, na cidade onde você mora, tem muita lagarta? Tá dando muita lagarta? Aqui, meninas, elas estão destruindo. É uma lagarta tão grande, tão grande, gente do céu. Muito grande. Aí aqui, meninas, tá vindo, ó, outra hastezinha floral, ó. Que bonitinha, meus amores, ó. Que maravilhosa, né, meus amores? Outra hastez floral aqui vai vir, hein. Deixa eu ver se tem mais alguma, meninas. Que eu tô vendo, não, mas depois a gente vê, né. Mas eu tô vendo, é só essa daqui, hein. Aí tá outra aqui, ó, meninas, ó. Aí aqui, meus amores, queria mostrar para vocês a minha... Zamiocuca, gente, não sei o que eu faço com ela. Porque eu não tenho vaso para plantar ela. E olha, gente, o que aconteceu com ela. Ó. Rachou o vaso, eu nem tinha visto, gente, olha. Rachou o vaso, tá vendo? Rachou todo o vaso, meus amores. Ó, além do ladinho. Então eu tenho que trocar urgentemente, né, dividir as torceiras, né. Aí aqui, meus amores. Vou mostrar aqui para vocês. Algumas plantinhas que eu tenho aqui. Aqui está meu rabo de burrito. Olha como ele tá lindo, gente. Olha que lindão. Deixa eu tirar essas folhas aqui do meio para vocês verem aqui do lado. Olha, ele tava bastante feinho, né, menina. Não tinha como eu tirar ele. Eu retirei algumas partes, né, que tava bem estiolada, né. Bem assim, sem folha. Tá vendo? E replantei em outro vaso, né. Fiz outros vasos. E depois eu fui pegando as folhinhas aqui a carne e colocando aqui dentro. Olha como ficou cheinho. E coloquei mais adubo, né. Adubei ela. Porque não tinha como eu tirar dela daí. Porque senão ela ia se quebrar toda, meninas. Aí aqui eu tenho meu agave dragão. Tem alguns aqui, ó. Esse aqui é o varia gata. Esse é o verde. Eu tenho de outro verde, né. Que é mais cinza. Aí aqui no... Coisa, meninas. Ainda no jardim. Meu coromandel que está lindão, meus amores. Olha que lindeza, gente. Algumas florzinhas já se caiu, né. Tá velhinha. Mas olha, tem bastante florzinha ainda, meus amores, ó. Olha. Tudo esse seca aqui em cima, gente. Não é folha, tá. E as florzinhas aqui vão se... Vai morrendo, né. Vai morrendo não. Vai murchando, né. Olha que lindinha. Ó. Ela fica assim, roxona. Quando ela sai logo. Depois ela vai ficando velhinha. Vai ficando mais roxinha, claro. Aí aqui eu estou com minhas avencas. Avencas. A branquinha tá a todo vapor, meninas. Olha que cor linda. Tá até dando cimentinha já. Tem essas outras cores. E a rosuzinha, chiclete, meninas. Tá aqui, ó. Sobrevivendo, a bichinha. Tava tão murchinha. Mas tá nascendo brotinho aqui, ó. Tá vendo? Tava murchinha, murchinha. Passou um dia sem chover. Mas tá aqui resistindo. Aqui eu tenho algumas nove horas, né. Que estão começando a se abrir. Que tá muito cedinho ainda, meninas. E aqui eu estou com minha... O meu hebisco, gente. Eu tenho quase certeza que é dobrado, gente. Eu não tenho... No outro vídeo eu mostrei ela, né. Tava começando sua floração, gente. Mas eu não podia deixar de mostrar, né, meninas. Como está esse lírio lilás. Gente do céu. Como que tá lindo, olha. Como está floridinho, gente. Olha quantas florzinhas. Olha. Cheio, cheio. E é porque já murchou, meninas. Algumas, ó. Já murchou algumas florzinhas. Tá vendo? Aqui, ó, no meio. Mas já tá vindo ainda mais, ó. Novas hastes, né. E ela está assim, meninas. Simplesmente linda. Ela é um espetáculo de floração. Eu já percebi uma coisa nela, meninas. No lírio lilás. Que quando ela tá muito enfoliada demais, ela não coloca flor. Ela só coloca flor quando vai caindo as suas folhas, né. Vai caindo mais folha, vai ficando mais ralinho. Aí ela vai colocando suas hastinhas em floral. Quando ela está bem bonita, bem verde, cheia de folhinhas, ela não coloca as florzinhas. Ela tem uma época, né, que ela coloca bastante. Aí ela para um pouco. Depois ela começa a colocar de novo. Mas olha, o espetáculo, gente. Eu não me canso de mostrar. Eu sei que já mostrei no vídeo passado. Ó, tá até uma sequinha aqui. Mas eu tinha que mostrar, gente. Porque olha como ela está. Maravilhosa. Eu coloquei umas lindonas. Dizem que achou ela linda, né. Essa florzinha. Plantada uma mudinha, nós não tenho certeza. Não sei ainda, né, menina. Mas eu tenho quase certeza que é. Pelo tom, né. E pelo jeito dela. Eu acho que é a dobrada, meninas. Olha. Vai sair a florzinha. Daqui para depois da manhã ela sair e eu mostro para vocês, tá. Se eu não mostrar aqui no canal. Mas eu mostro no... No Instagram. Tá, meninas? Menina, aqui na frente. Tô um pouco enferma da garganta. Eu tenho essa... É... Ah, gente. Esqueci o nome. Maranta. Listrada, gente. Ela não crescia. Suas folhinhas. Ela perdeu quase tudo, menina. Eu quase perdia ela. Mas eu fiz um replante nela. Coloquei adubo de novo. E olha o tamanho das folhas que estavam indo. Bastante folhinhas novas, ó. Olha. Olha. Que bonitinha a maranta. Essa é a maranta. É... Rostrada, né. Tem a riscada e a rostrada. Essa daqui. Tá linda, meninas. Aqui ela gostou demais desse local. Né. Quando uma planta gostar do local, meninas. Vocês não tiram ela. Porque elas vão sentir. Com certeza. Só se for necessário mesmo. E aqui, meninas. Eu quero mostrar. O meu... Minha florzinha, né. Do pé de açafrão. Gente do céu. Olha que coisinha mais linda, gente. A flor do açafrão. Eu não sabia, meninas. Que era açafrão, né. Porque ela está aqui plantada junto. Com esse pé de... É... De... Ai, meninas. Esqueci o nome. Que tem a flor vermelha. É o pé de... Cana indiana, né. A cana indiana. Aí eu pensava que era um pé de cana indiana. Mas eu sempre achava esquisito as folhas dela, né. Aí ontem eu assisti num vídeo, né. Fui pesquisar sobre. Ela já floriu duas vezes aqui, meninas. Essa lindona. Olha que linda, gente. Que belezura. Olha. Que lindinha, meninas. Estou tentando focar aqui pra vocês. Está escuro, tá. O homem disse que quando começa essa flor... É porque ela está começando... Ao tempo de você colher, né. As folhas dela pra fazer o tempero ou o chá. Olha, gente. Que linda. Essa aqui é uma cana indiana. Essa daqui no meio, ó. Mas essa daqui... É uma açafrão. Essa é uma cana indiana, tá bem. A folha é diferente, meninas. Tá vendo? É muito parecida, mas a folha não tem esses riscos bem. Tá vendo? E olha a flor. Que lindinha, meninas. Maravilhosa, não é? Olha, que lindinha. Sua floração é no tronco, ó. Que coisa mais bela. Aqui, meninas, eu estou com essa linda espada de Santa Bárbara de São Jorge. Aqui. Aí está tomando conta do meu esqueleto, né. Minha trepadeira esqueleto. Eu tenho essa daqui, meninas. Que eu sempre esqueço o nome. Não tá bonita, meninas. Eu tenho que mexer nela. A lagarta com o meu lacastroda. Aí aqui eu estou com o meu lírio. Esse é o lírio do vento. Eu mostrei pra vocês fazendo replante. Ele apodreceu bastante folhinhas por causa do... Do... Da chuva. E as lagartas também deram nela, né. Eu mostrei pra vocês. Aqui não para. Meninas, desculpa aí, meninas. Estou um pouco enferma na garganta. Não para de florescer, meus amores. Esse lindo dólar. Com as suas florzinhas. Coisas mais lindinhas. Olha, meus amores. Que coisinha mais fofa. Aí aqui do lado eu estou. Tem aqui... Essa outra linda plantinha também. Que é o aspargo alfinete. Aqui eu tenho nesse vaso aqui. Lutei, lutei. Até que quando ela sobreviveu de novo, né, meninas. Essa daqui é uma... Ué, não é uma... Ai, gente. Esqueci o nome. Eu esqueci, meninas. O nome dessa. Mas depois eu lembro, eu volto falando pra vocês, né. Eu sei que vocês sabem. Aí aqui, meninas, é sapatinho de jardim. Olha que linda que ela está, meninas. Olha o tom dessas folhagens, meninas. E aqui eu tenho um lindinho, ó. Eu não posso vir mexer nas plantas, meninas. Que ele quer vir aqui se amostrar pra vocês, ó. Fala aí, oi. Oi, meninas. Oi, meninas. Fala aqui, papai, ó. Aí está aqui, menina. Quando eu vou amostrando a planta, ele está aqui. Pedindo carinho pras plantas. Aí está aqui, olha o tom. Que lindo. Rosado. O verde, meninas. Eu perdi a muda dele, né. Quando eu fiz a... Mas ele está tão lindo, tão lindo. Acho que eu vou vir alvado assim, ó. Olha. Está nascendo folhinhas novas, ó. Está lindo, gente. Quer comprar um vaso bem grande pra me botar ele. Ele está lindão, olha. Tem de três tons de folhagem aqui. Mas olha como ele está bonito, meninas. Imagina num vaso bem lindo. Aqui é açafrão também, meninas, ó. O açafrão. Ali é mãe de mil. Eu não lembrei o nome da planta, meninas. Eu sei que vocês sabem. Aqui está aquela linda mandacarum que eu plantei, né. Mostrei pra vocês fazendo replante. Ó, menina. Até o amarelo já está voltando a ser verde, ó. E eles estão gostando daqui, viu, meninas. Pegue a berça de claridade, né. Aqui eu tenho minha espada. Minha lança, né. Aqui tem umas que abriu. Como espada são joias. A lagarta também comeu algumas, ó. Depois eu vou retirar essas folhas que a lagarta comeu, né. Que não se recupera mais. Aqui eu comecei a fazer uma trancinha, ó. Mas depois eu vou ajeitar ela aqui. E vou fazer outra aqui, né. Como essa, ó. Está bem bonita. Depois que eu coloquei aqui também. Aqui está aquela outra, meninas. Olha. Estou mostrando pra vocês como elas estão, né. Depois do replante, ó. Que é o... A brilhantina. E tem essa daqui, meninas. Se vocês tiverem ela. Que eu me esqueci o nome também. Aí vocês me falam. Por que que as folhinhas estão amarelando. Não sei por que. Se foi que caiu muita chuva nela. Olha o gato, gente. Passa nos espinhos. Sai daí, papai. Ó. E aqui algumas plantinhas que eu tenho aqui, ó. Na frente, né. Do meu alpendre, ó. Que lindinha, meninas. Meninas, uma planta que eu resolvi mostrar pra vocês. Que eu nunca mostro, né. Que é a minha sambambaia, gente. Depende do local. Do adubo. De tudo, gente. Ela é muito exigente, né. É a... A... Deixa eu tirar aqui. Tem um balde aqui que minha esposa... Coisa... Feijão. Do local, né. Do adubo. De tudo, meninas. Ela gosta que você molha todo dia as folhinhas dela, né. Pra ela não ficar seca. E olha como elas estão bonitonas, meninas. Tá cheio o vaso, olha. Coisa mais linda. Eu queria comprar aqueles vasos que eu falei já pra vocês, né. Sempre falo, menina. Nunca compro, né. Porque você sabe, né. Às vezes, sem outra prioridade. Na frente, a gente compra outras coisas, né. E vai deixando os vasinhos das plantinhas, né. Mas se você quiser ser membro, gente. Eu não consegui botar ser membro, né. Mas minha filha sempre deixa o pix aqui. Se você quiser ser membro pra me ajudar, né. Comprar os vasos, né. Decoração aqui pro jardim, né. Pra mim ter o que mostrar pra vocês, né, meus amores. Então, minha filha de sempre deixa o pix aqui, tá, meus amores. Aí, ó aqui, meninas. Ela está lindona. Imagina ela pendurada aqui no meu alpente. Como vai ficar lindo. Ai, gente. Eu não vejo a hora de fazer a reforma aqui, né. Na minha casa aqui no meu alpente. Pintar, fazer. Aí, vou botar umas coisinhas bem bonitinhas pra vocês aqui, meus amores, tá. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Porque quem tá no controle não é eu. Não é você, nem ninguém, né. É Jesus de Nazaré. E assim, nós temos que crer que o Senhor, os planos do Senhor é melhor e maiores do que o nosso, né. Que Deus possa vir abençoar cada um de vocês, tá, meus amores. E é isso aí, meus amores. Vou mostrar outras plantinhas pra vocês, tá. E essa daqui, meus amores, também é da família da petúnia, né. É a petúnia azul. Maravilhosa, meninas. Só que a bichinha já tenha sofrido, viu, meninas. Porque as lagartas e os grilhinhos amam ela. E lagarta, menina, não é lagarta normal, viu. É lagarta de fogo. E agorinha mesmo eu matei um, ó. Aqui, ó, meninas, ó. Ai, a folha tá no meio. Aqui, ó. Lagarta de fogo eu tive que matar com as duas chinelas. Porque elas queimam a gente, né. Aí tá aqui, ó. Essa daqui não é petúnia mexicana, não, viu, gente. É só essa daqui. Tô brincando, meninas. Brincadeira à parte. Só pra alegrar o nosso dia, né. Aí ela está aqui, a petúnia azul. Maravilhosa. Eu já mostrei pra vocês, né. Ela está aqui com alguns botãozinhos, ó. Pra nascer. Ela coloca bastante sementinha. Não é igual aquela outra, né. Diferente daquela outra. Porque aquela outra só pega pro galho, né. E essa não. Tem a semente. Eu nunca vi a semente daquela, meninas. Mas dessa daqui, ó. Tudo esse... Quase todo esse... Esse arranjo aqui. Esse vaso. Foi de semente. Foi nascendo dentro, né. E, ó. Eu bordei ela bem curtinha, meninas. E, ó, como ela está. Eu acho que eu vou trocar ela de lugar, né. Daqui. Pra ver se eu boto ela num lugar mais. Que tem mais sol, né, meninas. Que aqui pega só a parte da tarde. Mas as lagartas amam ela, meninas. Só Jesus, gente. Tem lagarta demais. É em todas as plantas, viu. Elas não perdoam nenhuma. E, meninas. Eu tenho a tradiscante também. Essa é uma tradiscante que o povo acha nisso que é mato, né, meninas. Olha como é lindo a sua flor. Olha que maravilhosa, gente. Uma flor muito, muito linda. Azul. Ela está a tradiscante azul, né, do mato. Mas, gente, o gato não deixa eu gravar, gente, do céu. Ó. Lindinha. Eu ia mostrar pra vocês um dia que ela estava cheia de florzinhas. Mas agora ela está só com três florzinhas. Ó. Mas é bem lindinha. Aqui, menina, de longe, olha. Mostrando pra vocês a chanana, gente. Eu acho uma planta lindíssima. Muito, muito linda, gente. Essa chanana. Muito bonita mesmo. Aqui as pessoas, né, tem ela como mato, né. Mas ela serve também como planta medicinal, né, pra curar doenças. Aí eu tenho essa aqui, ó, meninas. Meu genro roçou, né, toda a grama. Eu mostrei pra vocês. Mas ele não tirou ela, ó. E ela agora está bem, bem, bem bonita, meninas. Olha. Vou mostrar bem pertinho a florzinha dela. Como é bela, ó. Que bonitinha, meninas. Olha. O gato só passando aqui. Olha quantas florzinhas ela está, né. Está bastante cheinha de florzinha. Coisa mais fofa, gente. Muito, muito linda. Minhas belas petunhas mexicanas. Estão aqui, meus amores. A coisinha mais fofinha da vida. Elas tinham deixado de colocar. Tinha muita, muita lagarta, né, meus amores. Olha o tamanhinho dessa. Às vezes ela sai mescladinha com branco. A petunha mexicana. Tem uns ali, ó. Elas estão bem grandes, ó. Só aquela que saiu pequenininha. Mas olha o tamanho dessa florzinha. Que linda. Maravilhosa. A minha linda petunha mexicana. Aqui, meninas. Eu estou com minha gravatinha. Vi a hora eu perder ela, meninas. Fiz o replante, né. Daquela lá para não perder. E eu me lembrei. Que quando ela era bem bonita. Aqui. No canal que eu mostrado para vocês. Acho que tem aí nos vídeos passados. Ela era trepada, meninas, né. Ela era como planta pendente. Então eu resolvi colocar ela planta pendente de novo. E olha como elas estão bonitas, meninas. Olha que lindonas que elas estão. Estão bem bonitas. As lagartas quase acabaram com ela. Mas elas resistiram. Está aqui, ó. Maravilhosa, gente. Ela vai colocando uns pendão. Já mostrei para vocês, né. Uns pendão aqui, ó. Como esse, ó. Aqui é um pendão. Ó. E ela vai colocando suas haste floral. Suas florzinhas. Bem delicadas, meninas. Bem... Bem bonitinha mesmo. Lindo e maravilhosa. Eu tenho essa que é do sol, né. E tenho a da sombra. Que ela é um pouco mais verde. Olha, minhas coisinhas mais fofas. Vem para cá, meninas. Ó, ele veio também. Não poderia deixar de mostrar para vocês, meninas. O meu lambari, né. Meu lambari. Minha zebrina, né. Lambari zebrina. A tradiscante. Maravilhosa, meninas. Depois eu vou colocar um pouquinho de terra aqui, ó. Para ver se ela vem mais para cá, né. Como está mostrando o saco que eu coloquei. Para não descer a terra. Ela estava mais feia, mas olha como ela já preencheu. Olha. Não pode nem falar, meninas. Senão ele vai quebrar. Vem, papai. Para cá, ó. Ele quer carinho das plantas, gente. Quer carinho da gente e das plantas, né. Querendo fazer xixi aqui. Ai, meu Deus. Mas não fez não. Graças a Deus. Aí, aqui, meninas. Está... Olha como é linda, meninas. Aqui está o meu abacaxi roxo. Não roxo, não rosa. Sai, papai. Vem. Ele quer quebrar minhas plantas, gente. Vem. Ele fica morrendo de ciúme das plantas. Aqui está bem bonitão. Ele está verde assim, meninas. Porque eu acho que ele está pegando mais sol. Ou mais... É... Sombra, né. Não sei. Porque aqui bate o sol. Mas de manhã não bate, né. Só bate a parte da tarde. De tardezinha. Aí, ali no meu jardim, eu vou para lá. Vou mostrar aqui para vocês. Estou andando aqui, meninas. Mostrando para vocês. Né. É o meu suspiro, meus amores. Olha. Que estava... Eu mostrei no Instagram. Não tinha essas florzinhas ainda. Estava começando a abrir. Sai daí, pai. Sai. Aí, agora abriu, ó. Que lindinha. Abriu essa. Essa. Essa aqui, rosa. Sai, pai. Como é que a gente grava com gato, gente? Aqui, ciumento. Para onde eu vou, ele vai, ó. E essa daqui, laranja, ó. Andando dentro das minhas plantas, gente. E saiu essa rosuzinha. Só que está cheia de terra, né. Que choveu. Aí, ele está aqui, gente. Olha. Morrendo de ciuma. Oh, meu Deus. Que gato ciumento. Gente, você tem um gato desse aqui? Tem? Misericórdia, gente. Não deixa nem eu gravar. Ó. Que lindeza. Pois é, meninas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau. 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 Tchau.